Salve rapaziada, aqui é o Nindy, dessa vez galera, estou aqui no CSGO.30 com 430 dólares aqui no site Uma grana muito boa pra gente apostar aqui no CSGO.30 Então vamos profitar bastante porque hoje é dia de abertura de caixa aqui no site E cara, hoje eu vou tirar uma faca nova pra mim rapaziada ou alguma skin muito top aqui no CSGO.30 Fechou rapaziada? Não que seja de cara, mas que seja de top, tá ligado? Então vamos que vou em busca de uma faquinha ou de uma skin muito top, fechou? E caso você também queira depositar aqui no site, quando for depositar e quer ganhar um saldo a mais Totalmente de graça, é muito simples Faça seu depósito utilizando o meu novo código de 25% de saldo a mais aqui no site pra vocês Que no caso é o Ninja13 E pra você depositar aqui no site é muito simples Entra aqui no CSGO.30 e faz login com o assistinho Depois você clica aqui no verdinho e aqui você digita Ninja13 Vai dar 25% de saldo a mais aqui no site pra vocês Depois é só clicar aqui embaixo em recarga de saldo Ou se você quer depositar por boleto Clica aqui em envia os dois api Opção boleto Diz aqui ó, Ninja13 pra dar os 25% obviamente E embaixo você bota o valor que você quer, fechou rapaziada? Depois é só clicar em recarga de saldo que o site vai gerar um boleto E é só você pagar E caso você utilize o Ninja13 aqui no CSGO.30 Preencha o formulário aqui da descrição do sorteio de uma AK-47 Imperatriz de 150 reais E para os 100 primeiros formulários feitos e válidos Eu vou mandar uma Glock 18 Sacrifício de 5 reais Ou seja, utilizou o Ninja13 aqui no site Ganha 25% de saldo aqui no CSGO.30 a mais pra você Participa do sorteio da AK-47 de 150 reais E os 100 primeiros a preencher o formulário Vão receber uma Glockzinha de 5 reais E eu vou começar a enviar hoje, fechou rapaziada? Hoje é dia 4 de novembro Então hoje eu vou começar a enviar as Glockzinhas pros 30 primeiros Depois mais 30 Vai totalizar 60 Depois mais 30 Totalizando 90 Depois eu compro mais 10 Glockz E envio pros 100 primeiros, fechou rapaziada? E caso você queira assistir live de CSGO Eu tô fazendo rapaziada Tem lojinha de skin disponível rapaziada Então me segue lá na Twitch Minha Twitch tá aparecendo na tela pra você, fechou? Twitch.tv barra ninja underline A WM Tem lojinha de skins de graça pra você Você vê live, acumula pontos E resgata skins totalmente de graça, fechou rapaziada? Então aparece lá na minha live Todo dia de noite Eu faço uma livezinha lá pra rapaziada Jogando com os inscritos, fechou? Jogando com a rapaziada Abrindo caixa, zoando Então aparece lá, velho Então rapaziada, vamo que vamo Tão quase 134 dólares Eu vou começar abrindo, velho Do Team Spirit Por quê? A Team Spirit é uma caixa, rapaziada Que tem faca Tem todas essas facas aqui Tem luva E tem skin top Então vamo começar abrindo duas Dessa caixinha aqui no site Não sei se o som vai tá alto Eu espero que não Vamo ver, não O som tá de boa Vamo abrir duas só pra aquecer Rapaziada Tranquilo como um grilo manso Como um ganso Vamo ver se tem alguma coisa top aqui pra gente Vamo aqui o Confirmed, cara Ela tá nice, velho Muito bom, cara Quantos dólares? 29 dólares Pagou, pagou muito, cara Eu já tenho aqui o Confirmed Então outra não me interessa Ainda mais que é no mesmo estado Eu vou abrir mais duas, rapaziada Essa caixa aqui é maneira, velho Poderia vir uma Vulcan pra gente Uma Blood Pot Que são skin top, velho Vamo ver se é uma skin maneira pra gente Agora não veio nenhuma skin maneira Só uma P2000 e uma Phobos As duas, duas da linha Agora não pagou nada 339 dólares, rapaziada Eu vou abrir três caixinhas do Fred Kruger Da edição do Terror Aqui no site, velho Vou abrir três Tá bem que tem só skin top, cara Me descer que você é um pouco mais forte Cara, cara, me tira Vem uma Karen beach 15 hard, rapaziada Meu Deus do céu 3 Fred Kruger Vem uma Karen beach 15 hard Eu não acredito, velho Caraca, rapaziada É uma veterana de guerra, velho Mas é uma skin muito linda, velho Que isso, cara Se fosse, sei lá Uma Minimal Year, 400 dólares Eu acho que eu tiraria pro meu inventário, cara Mas, pô, essa 270 Battles Caddies, rapaz É difícil de revender pra caramba, velho Mas deu loucuraço pra gente, velho Isso é muito bom, cara Gostei, rapaz, já deu muito bom já pra gente logo de cara Deu bom demais, velho Vou abrir dois examuzinhos Que isso, cara Eu tinha visto a Glock Fade logo depois dela Falei, ué, se eu não ganhar a Karambit Eu ganhei uma Glock Fade, tá top Aí vi a Karambit, tá linda, velho Nice demais, cara Vou abrir mais dois examuzinhos Que é muito bom, cara Que isso, velho Caraca, três caixas Caraca, velho Na verdade, aquela ali era a primeira, né Porque foi a primeira a ficar aparecendo lá Mano, deu muito bom, rapaziada Vou abrir cinco agora do Jason Cinco caixinhas Vai que vem a faquinha também, né Se bem que as facas dessa caixa aqui Nem é muito maneiro não, velho Bem fininha Vamos ver o que que vem pra gente Quase vem a Bloodspot Tem 288 dólares ainda Acho que eu vou abrir dez caixinhas dessa aqui, cara Deu 22 dólares só Eu vou abrir dez, cara 77 dólares Muita grana Ainda mais de 200 reais isso aqui, cara Vamos ver se é algo que é maneiro Nossa, veio muita Teres, rapaziada Provavelmente não vai pagar muito bem, não, cara Deu 10 dólares 1 dólar, 7 dólares 17 dólares a ponto de desordem Deu 64, beleza 220 dólares aqui pra gente ainda Será que se a gente abrir Algumas Bitcoin de 45 dólares dá bom, rapaziada Eu vou abrir duas só, vai 91 dólares Já cliquei pra abrir Dá uma super lagada pra abrir ela, cara Eu não sei o porquê, cara Ai, mano, já cliquei já pra abrir Vou clicar de novo Interessante aqui, velho Era uma baioneta feita, né, rapaziada Mas eu já tenho Baioneta que nem uma faca diferente, velho Caramba, Bitcoin e Sunweb Seria excelente, cara Mas é difícil de ganhar Ai, quase vi uma baioneta Doppler, velho Vi uma New Revolution 25 dólares Tem 128 Eu vou tentar abrir mais duas, cara Ou em busca Tentar pegar Essa faca aí, né, rapaziada Vai que a gente pega Uma faquinha pra gente, né, velho Uma Flip Gamma Doppler Seria top, hein Flip Gamma Doppler, velho Seria excelente Ou uma Karambit, né, velho Se vem A Karambit Doppler Eu tiro na hora A Karambit Crime Swab Eu depender do estado Mas acabou que eu não vi faca nenhuma Só uma Buzzkill Uma Evil Diamond 16 dólares Não pagou muito bem, não Deu 36 pra gente aqui ainda Eu vou tentar abrir mais três Do Fred Grug, né, velho Vai que vem a Karambit de novo Pode vir Não tem problema nenhum, cara Eu deixo Pode vir à vontade Que isso, cara Agora Agora veio uma SSG Uma 5.7 41 dólares Essa SSG do bonde Mas deu 59 Quanto a gente tem aqui No nosso imitado, rapaziada A gente vai ter exatamente 511 dólares Ou seja, tamo no lucro Aqui no SSGO.30 Eu vou fazer o seguinte, rapaziada Eu acho que eu vou solicitar Essa New Revolution Que provavelmente é veterana de guerra Né, cara A Karambit tá veterana de guerra também Se fosse no estado melhor Até eu tiraria ela, cara Não teria problema nenhum, velho Aqui o conforme de eu já tenho Essa Guacuara Ela tem maneira também, né, cara É que eu não sei se eu tenho Uma New Revolution Vou dar uma olhada aqui, rapaziada Pra ver se eu já tenho Uma New Revolution Lá numa inventária Fechou? Então já já eu volto aí, velho Bom, rapaziada Eu não tenho nenhuma New Revolution Então eu vou solicitar Essa New Revolution Aqui pra mim Fechou, rapaziada Mas tem essa Buzzkill Aqui também, né, cara A Karambit tá sentindo Eu tenho uma Acomarine Acho que eu vou solicitar Essa Buzzkill aqui, cara Eu vou solicitar Essa Buzzkill Tava sem M4x4 Então eu vou solicitar Essa Buzzkillzinha aqui Fechou? E quando eu chegar A trade lá na minha Steam Eu volto Fechou, rapaziada Então já já eu volto aí, velho Boa, rapaziada Chegou a trade aqui pra mim Da M4x4 Buzzkill Cara, provavelmente É o Minimal Year É o Minimal Year, rapaziada Então eu vou aceitar Essa proposta aqui Com certeza E partiu o game, rapaziada Que eu também vou mostrar Essa skin dentro do jogo Pra vocês Fechou, rapaziada Vamos aceitar Essa trade aqui Com certeza Então troca aceita, rapaziada Se liga só lá Aqui dentro do jogo Rapaziada Tá muito linda Flute 011 Praticamente quase Um fio de testes, né, rapaziada Vamos entrar aqui No meu inventário aqui E eu vou mostrar Pra vocês dentro De um mapinha também Fechou, rapaziada Vou equipar ela aqui De CT Então, editor Manda aquela ediçãozinha Daquele jeito, meu parceiro No M4x4 Vamos que vamos Fearless 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma